É o dia, ó Mano, deixa só Ei, mano, não faz isso Mano, deixa só Ei, mano, não faz isso Ok, mano, deixa só Ei, mano, não faz isso Mano, deixa só Ei, mano, não faz isso Olá, mademoiselle Baby, como ça va? Eu não hablo bem espanhol Pro português vou te levar Essa bunda tá lá em cima Minha dick vai visitar Olhos bem trocados, mano A minha gang tá a levar Pessoal, como é que eu faço pra destruir esse niggas? Sem medo, juro que um gajo aniquilar Assassina, punho, todos em fila Você não tem nem metade da minha adrenalina Farto desses niggas que dizem que sou real, niggas Mas tu foda-te, papo, xíli Não tem como fazer comparações com esse teu grupinho de amigas Gente, rap, o que vocês fazem no tempo desse Se eu se quer, pra tá no número da minha lista Agora vocês vão ver Juro, já tua mim vai de ser Tô de braços abertos, papo deve usar colher Guarda a vata cheia de Zara Trabalhando duro pra tornar a minha cara mais cara Com tanta força que trago Já querem me comparar com Lúcio Lara Mas pelo contrário, eu tô tipo Lúcio Lara Eu só quero construir, ei Só quero construir Mas madafucka eu rempare Mano, deixa só Ei, mano, não faz isso Mano, deixa só Ei, mano, não faz isso Ok? Mano, deixa só Ei, mano, não faz isso Mano, deixa só Ei, mano, não faz isso Ok?